Fala galera, mais um vídeo pra vocês aí, esse vídeo especial é uma eliminatórias para o próximo torneio que vai acontecer no sábado, tá galera, às 4 horas. Então já vai dando like no vídeo, se inscreva no canal, que vai descer 40 bolinhas de goods aí, vai ser muita emoção isso aqui, né Maria Zélia? Vai ter 40 seleções aí pra disputar e só 16 passam, né? É isso aí, boa tarde galerinha de casa, boa tarde RZBOL, vai ser bem legal que vão descer 8 bolinhas e vão ser 3 classificadas, vão ser 5 corridas, então cada corrida vai ser 3 países que vão se classificar. E se Deus quiser hoje galera, o Brasil vai passar. É isso aí, já vai ser 5 corridas aí, já tá separado aí, o Brasil vai correr na quinta corrida ali galera, o Brasil tem que passar, né Maria Zélia? Porque a gente não se classificou da outra vez, mas dessa vez vai ser diferente. Vamos lá, pra corrida 1, Argentina, Islândia, Bósnia, Finlândia, Estados Unidos, Honduras, Ganas e Filipinas, vamos ver quem que vai dar, já deu a largada. Eles vêm ali, tem bastante funil na pista aí galera. Ele já ficou um lá pra trás, hein? É, alguém já ficou. Alguém ficou pra trás ali galera, Estados Unidos liderando, não, Islândia, Argentina, Estados Unidos, vamos ver quem que vai dar, são acho que 6 funis, né Maria Zélia? É, muito legal, eu gostei desses funis aí, eu achei eles bem legal, e ali na descida pro próximo funil, aquela escadinha ali também, eu achei muito bacana. É verdade, tem uma escadinha ali, bastante funil, acho que é 4, acho que é 6 funis galera, e já eles estão descendo doido aí, Gana, Argentina, Islândia está liderando, só 3 classificam. E a Suécia que já está classificada, né? E a Suécia, é, a Suécia foi o grande campeão aí no nosso torneio passado, então eles já estão automaticamente classificados. Meu sonho é que aconteça isso com o Brasil um dia, não precisar sofrer nas eliminatórias. É, por enquanto tá dando Gana, Argentina, Islândia, vamos ver quem que vai dar. Nossa, tem uma que tá sempre atrasada, saiu por último, eu acho que não vai pegar as outras mais não, hein? E eles vêm doido ali rolando, eles vêm rolando porque tem que rolar galera, mas não pode rolar muito, né Maria Zélia, senão fica pra trás, né? Antigamente a Rizebol falava, tem que rolar muito, agora ele já viu que não é bem assim. É, já deu Argentina, Argentina é o primeiro, Islândia vem o segundo, quem que vai dar, Gana? Gana ou Estados Unidos? Gana! Estados Unidos ficou fora, Maria Zélia. Nossa, Argentina há quanto tempo! É verdade, né? Não participava. A Argentina se classificou, Estados Unidos, Finlândia, Bósnia, Filipinas e Honduras ficaram fora aí, não vão participar no sábado às 4 horas. Mas a Argentina aí, que tinha ficado fora também contra o, assim como o Brasil, né? Eu acho que a Argentina, desde quando nós começamos com as eliminatórias, eles não passaram nenhuma vez pra esse campeonato. Mas agora vai dar! Agora sim! Parece que essa eliminatória é dos sul-americanos, hein? Vamos ver. Vamos lá, então, vamos pra próxima, próxima corrida. Alemanha, China, Grécia, Índia, Peru, Costa do Marfim, Algéria, Colômbia e vamos ver quem que vai se classificar aí. Já tá tudo pronto, eles estão tensos para a largada. Vamos lá! O Peru teve que participar dessa vez, acabou a boa vida dele. Acabou a boa vida, agora tem que ser na raça, ele deu a largada. Eles vêm forte, eles vêm rodando, se olhando, se tocando. Nossa, todos juntos! E eles vêm tudo doido, porque eles sabem que vale vaga aqui. E já tá liderando ali, Costa do Marfim. Não, Algéria, Peru, China. Vamos ver quem que vai se classificar. E eles vêm ali. A Grécia ficou por último, hein? Eles estão tudo doidos ali rolando. É uma briga intensa entre as bolinhas de gude. É campeonato maluco, galera, aqui de bolinhas de gude. Já vai dando like, se inscreva no canal. E nos sigam aí nas redes sociais, fubecas maníocos. Reaciona o sininho, galera. Reaciona o sininho, é isso aí. A notificação. É isso aí. Entra vídeo novo. Vamos ver, ó. Tá dando Peru, Índia e Costa do Marfim, hein? Vamos ver, só três classificam. Cinco vai pra casa, Maria Zela. Então tem que rolar e rolar com categoria. Não basta só rolar, não. E vamos ver, quem que vai dar por enquanto tá dando Peru, Costa do Marfim, Algéria? Quem que vai dar? Peru de novo? Peru tá até quente, hein? É. Eu falo Argélia. Argélia porque ali tá Algéria, mas Argélia é em português. Algéria é em inglês, tá, galera? E vamos lá, Peru, Costa do Marfim, Índia. Quem que vai dar? Parece que já deu Costa do Marfim ali, hein? Costa do Marfim, já se classificou. Peru. Peru? Íi, Índia. O Peru é pé quente. Conseguiu se classificar pra sábado às quatro horas. Contra o mercado aí, galera. Não percam. Sábado às quatro horas da tarde vai ter esse campeonato. E talvez vai ser de futebol. Vamos ver aí. Coloca aí nos comentários, galera. A bolinha nova ali, que bonitinha, né? Chegou bolinhas novas, galera. Já tá, a gente já está usando aí. Quem não viu o vídeo das bolinhas chegando, é o vídeo anterior a esse aqui. Então corre lá. Joinha no vídeo. Se inscreva no canal. E bora torcer. Vamos lá. Vamos ao Japão. Quem sabe hoje não vai. É, vamos lá. Maria Zélia tá torcendo pro Japão. Vamos lá. Eu vou torcer pra Portugal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desceram louco. Eles vêm na escadinha. Pegaram o primeiro funil. E eles vêm tenso, rodando, se olhando, se tocando. Nossa, todos juntos, hein? É, eles vêm doidos ali. Olha lá, é uma briga intensa. Porque vale vaga, vale vaga. Japão passou já. Japão passou. Maria Zélia tá animada. Portugal também, aí, Devon. É, Portugal também tá na briga. Japão tá liderando, Maria Zélia. Japão tá liderando. E vem ali. Portugal também tá ali. E vai dar os três ali, será? Austrália também tá na cola. E eles vêm rolando, se tocando. Eles vêm brigando. Porque vale uma vaga aqui pro próximo campeonato, galera. Vale uma vaga. Apenas 16 participam. E aqui tem 40 bolinhas rolando. Então eles têm que brigar e brigar muito pela vaga. E vamos lá. Japão, Holanda e Portugal estão na briga. Japão, Holanda e Portugal. O Japão tá liderando sempre. Desceram todos os funils liderando. Maria Zélia tá aqui pulando do meu lado. Porque o Japão tá passando. Ah, tomada, né? O Japão não participou de nenhum campeonato depois. É, mas agora vai dar Japão. Porque o Japão já tá... Já é o último funil. Ele não perde mais, hein? Não perde mais. Só se quebrar uma perna aí. Como a bolinha não tem perna... Não tem perna, então vai... Conta e preta vai diversificar. Ele vai desclassificar. Vai dar Japão. 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 Japão primeiro. Vai Portugal. Vai Portugal. Vai, vai dar Portugal. Deu Austrália. E deu Portugal também. Se classificar aí Austrália, Portugal e Japão. Então, parabéns aí as três seleções. E Holanda, Canadá, Equador, Itália e Costa Rica foram desclassificados. Perderam uma eternidade ali no funil. Ah, mas muitos participaram do campeonato anterior. Tá bom. Canadá, Itália, né? Então dá um espacinho aí pro todo também. Tá dando times diferentes. Vai ser gostoso no sábado. Galera, às quatro horas. Não percam. A gente vai estar lá ao vivo, né, Maria Zélia? No bate-papo. É isso aí. Conversando com vocês. Dando um salve pra vocês também. A gente vai estar ao vivo, tá? Galera, não deixe de nos seguir lá no Instagram. A gente precisa de vocês lá. A gente tá com bem pouquinho seguidor lá. A gente tá com um monte de assinante aqui no YouTube. Vai todo mundo tá lá nos seguir lá no Instagram também. E agora vai descer o Brasil. Meu Deus do céu. Tô com medo. Tô com o coração disparado. Aja coração. E vamos lá. O Brasil desceu ali. O Brasil tá entre os três. Tu falou que o Brasil ia ser a quinta corrida, mas é a quarta. É a quarta corrida. Falei errado. É a quarta corrida. Vamos lá. Olha o Brasil. O Brasil tá na frente. Tá liderando. O Brasil tá liderando. Acho que dessa vez vai dar Brasil, hein? Todo mundo torcendo aí. Hashtag Brasil, galera. Hashtag Brasil. Vamos lá. O Chile também. O Chile. Casca Grossa também tá no jogo. O Chile tinha ficado fora. O Brasil tá na mesma chave do Chile? Tá na mesma chave. O Brasil, Chile e Espanha. Tá liderando. Eles vêm ali se olhando. Ó, uma briga intensa. Quem que vai dar? Ah, deu ali Espanha. Espanha tá liderando. Desce Brasil. Agora, vamos lá. Deu Chile agora. Vamos Brasil. Vamos Brasil que tá no jogo. Se chegar entre os três, ainda dá. Aê, deu Brasil. Ai, meu Deus. Brasil, Chile e Espanha. Eles estão na briga intensa. Espanha ali abriu uma vantagem boa. Nossa, é mesmo? O Chile também já desceu. Ai, o Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos que dá. Ah, só tem vaga pra três aí, galera. Os cinco vão pra casa. O Brasil tá no jogo. Tá entre os três. Ainda bem que o Brasil tá ali, né? É verdade. O Brasil tá entre os três. Espanha tá com uma grande folga ali. É mesmo? Espanha desceu bem ali. Então, com uma grande folga. E o Chile, né? Espanha também ficou fora do outro, né, Maria Zé? Ficou. O Chile ficou fora. A Espanha ficou fora. Já deu Espanha lá. Deu Espanha. Vai dar Chile. E o Brasil tá em terço. Vai, vai que dá, Brasil. Ai, meu Deus, por favor, Brasil. Vai que dá. A última. Vamos lá. Não deixa escapaçando aí. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Meu Deus do céu. É muito intenso. Deu Brasil. É sensacional. Estamos classificados. O Brasil chegou em terceiro, mas vale vaga, né, Maria Zé? Nossa, o Brasil quer fazer sempre a gente sofrer, né? Não, o Brasil é sofrimento. No último minuto. É sofrimento. É teste pra cardíaco. É muitas emoções nessa pista de funil. E Coreia, Senegal, Bélgica, França e Suíça vão pra casa. Não deu pra eles. Não vão participar sábado às quatro horas. É isso aí. Sábado tá no ar. É isso aí. O Brasil já tá com o encontro marcado com vocês também, galera. Quatro horas, sábado, hein? Já vai dando voo, adorando like, se inscrevendo no canal, aciona o sininho sempre, galera. A última corrida agora, México, Nigéria, Uruguai, Camarões, Rússia, Marrocos, Irã e Inglaterra. Vamos ver quem que vai. Eles vêm lá, eles estão doidos pra largada. Deu a largada, eles desceram. Eles vêm no funil, eles vêm na escadinha, vêm no primeiro funil. E ali teve um lá que perdeu, Uruguai. Uruguai perdeu uma eternidade ali pra chegar. Mas o funil é sempre emoções, porque pode ser que ela ultrapasse ali. É muito ponto de ultrapassagem aí. Mas é difícil, né? Vamos lá. Irã, Nigéria, Inglaterra. Uruguai se recuperou, hein? É o que eu digo. Já tá ali no meio da galera. Já deu recuperada ali. Por enquanto tá dando... Irã, Nigéria, Inglaterra. Ó, Uruguai. Ó, Uruguai já tá entre os três. É isso que eu tô falando. Nossa. E já tá ali, já tá quase passando ali pra primeiro, ó. Já tá no meio, rodando. Já deu ali. Olha, Uruguai se filtrou. Uruguai já tá em segunda ali, ó. Caramba. Nigéria, Uruguai, Irã. Cresceu por último. Ficou pra trás e se recuperou. Nigéria veio ali. Nigéria tá concentrada, é intenso. É muitas emoções nessa pista de funil, galera. Já vai dando joinha, porque essa pista ficou emocionante, né, galera? Nossa, o Uruguai se me surpreendeu. É. E o Uruguai tá ali. Nigéria, Uruguai, Irã. Eles vêm fortes. Ó, Uruguai. Uruguai passou. Largou por último. Eu tô falando que essa é a eliminatória dos sul-americanos. E vamos lá. E eles vêm, vêm doido. Vamos lá, vamos bater, vamos bater. Vamos que vale taça. Vale taça não, vale... Vaga pra taça. Vale vaga. E deu Uruguai lá. Deu primeiro, Uruguai. Nossa, Uruguai, parabéns, hein. E veio a Irã, também se classifica. E deu a Irã, Nigéria e Uruguai. Uruguai. Os três vai se classificar e não. Deu pra Inglaterra. Nem Marrocos, nem México, nem Rússia, nem Camarões, Maria Zé. O México ficou de fora de novo. Gigantes ali, não conseguiram se classificar. O México também não deu pro México. Pois é. Mas tá bom. Bem-vindo, Uruguai. Fazia tempo que o Uruguai também não participava, né? Bem legal. É isso aí. É isso aí, galera. Já mais dando joinha no vídeo. Se inscreva no canal que agora vai ter sorteio, galera. Já tem os 16 times aí. E o Brasil tá ali. Argentina, Islândia, Gana, Índia, Costa do Marfim, Peru, Japão, Austrália. Não deu pra ver todo mundo ali, mas a gente vai ver agora. Ai, meu Deus. Vai ver agora aí, ó. Tá tudo aí. Chile vai pegar casa 5. Chile, casa 5. Tudo sorteado aqui pra não ter falcatrua, galera. Tomara que o Brasil não pegue o Chile de primeira, né, Rizebol. É verdade. Ninguém merece. A não ser se for pra tirar logo ele também. Pode ser. Se for pra tirar. Portugal, casa 16. Vamos lá. Vamos pro sorteio. Que aqui é tudo muito organizado. Tem que ser tudo bem feitinho pra não ter gente falando que tem falcatrua aí, né, Marazé? É, porque se a gente coloca, tipo, com quem que a gente quer que dispute, não fica tão justo, né? Assim o sorteio cai certinho, né? É verdade. Fica mais divertido. Costa do Marfim saiu lá, 11. Agora Argentina, 14. Vamos lá. Quem que vai pegar Argentina? Por enquanto, ninguém. Portugal, ninguém. Nada definido. Costa do Marfim também, ninguém. Brasil também, ninguém. Brasil ainda não saiu. Nigéria, casa 10. Vamos lá, vamos lá. Nigéria, casa 10. Vai pegar ninguém ainda. Tá todo mundo esperando adversário. Tudo muito tenso. E esse campeonato é Uruguai, casa 12. E esse campeonato, galera, repito, vai acontecer no sábado, às 4 horas, tá? Uruguai vai pegar o Cote de lá, não sei o quê. Costa do Marfim. Costa do Marfim. Costa do Marfim. Esse nome aí é francês. Ah, é em francês? É em francês. É Cote de quê? Cote de Vox. Sei lá, meu francês tá meio arranhado. Irã, casa 6. Vamos lá. Olha lá. O Irã vai pegar o Chile, hein? Não sei quem é que se lascou se foi o Chile. É, não sei quem é que se lascou, porque o Irã é casca grossa também. Vai ser uma baita de uma batalha. Gana, 8. Por enquanto, ninguém. Vai esperando o adversário. Vamos lá. Segue o sorteio. Casa 2, Japão. Oi, Japão. Oi, Japão da Maria Zéria. Que legal. Também não vai pegar ninguém, por enquanto, esperando o adversário. É, ela tá esperando. Vamos lá. Mais sorteio. 3. Índia. Índia também. Se classificou aí com categoria. Por enquanto, não vai pegar ninguém. Esperando o adversário. E temos agora também a Austrália, casa 7. E vai pegar ali a Gana. Vai pegar a Gana. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. E o Brasil que não sai nunca. Islândia. Islândia vai pegar Portugal. Portugal. Vamos lá. E já vai dando joinha no vídeo aí, galera. Se inscreva no canal, Fubecas Maníacos e nos siga nas redes sociais lá, galera. Tem poucos seguidores lá. Brasil. E deu o Brasilzão aí. Casa 9. Quem é? Que tava torcendo pra não pegar ali nada. Nigéria. Nigéria. Vai ser um... Tadinha da Nigéria. O Brasil vai acabar com eles. Boa. Tomara. Suécia, grande campeã do campeonato passado. Vai pegar a casa 4 aí. Quem que vai pegar? A Índia, é isso? Isso. Vai pegar a Índia. E sobrou a Espanha e vai pegar ali o Japão. Casca grossa aí pro Japão. Logo de cara, hein? E é isso aí, galera. Já tá tudo pronto aqui. Espanha, Japão, Índia. Suécia, grande campeã. Chile, Irã. Austrália. E Gana. E do outro lado da chave temos... A chave do Brasil. É, a chave do Brasil temos... Brasil, Nigéria, Costa do Marfim, Uruguai, Peru, Argentina, Islândia e Portugal. Então vai encontro marcado com vocês, galera, sábado às 4 horas e muito joinha no vídeo. Só tem time legal, galera. Que bom. Vai ser muito divertido o sábado. Vai ser muito legal. Bastante times interessantes passaram aí, inclusive, no Brasil, né, Maria Zé? É isso aí. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Encontro marcado. Até mais. Fui. Tchau, galera. Tchau, tchau.